É Deus, Deus já fez tudo o que precisava fazer, mandou Jesus Cristo por mim, entregou o seu próprio filho para que eu não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui está o ego, as vontades da carne, o mundo e algumas pessoas chamam de satanás. Deus já fez tudo por mim e me deu livre arbítrio, eu decido se eu escolho o mundo ou se eu busco o Senhor, leio a Bíblia, olho o jejum, vou na igreja, ouço a palavra de Deus e coloco Deus em cima de tudo e amo o próximo com a mim mesmo. Não é fácil, sabe? Às vezes eu vou para um, às vezes vou para outro, é muito difícil, mas eu sei que o caminho certo é João 14, 6, é com Deus. Ele me dá força e ele tem muito mais força do que qualquer uma outra coisa, por isso eu decido com ele, porque com ele a vitória é certa, a Bíblia diz isso. Agora ele, você, me diz o que você escolhe para a sua vida. As suas decisões mostram quem você vai ser no futuro. O seu hoje, o seu passado, talvez não seja muito bom, mas você hoje pode decidir, então decida-se pelo certo, busque a Deus enquanto você pode achar. Tchau, que Deus te abençoe.